Na esquina ainda estão pedaços e mais pedaços de faróis e peças de carro. É o tempo de tirar os restos de um acidente e já acontece outro. Problema que a dona Iris conhece muito bem. Devido não ter a sinalização, eles acham que é preferencialmente, tanto para um lado quanto para o outro. Isso preocupa a senhora? Demais, porque temos crianças que brincam aqui na rua, e idosos que precisam atravessar e todos estão sujeitos a sofrer um acidente. Qual foi o acidente que mais chamou a atenção do senhor, que assustou o senhor? Ah, o meu foi quando vi uma moça no HB20 aqui, um baúzinho subiu daqui e jogou ali em cima daquele poste ali, ó. Outro dia, um bateu naquele poste meu ali, na frente ali. Muito perto da casa do senhor? Não tem 15 dias, se não tiver suporte, ele se entrava na minha casa ali. E o susto? Ah, nem se entrava, nem falar. Você só fica com vontade de mudar de casa? É, mas fazer o quê? É a casinha que o senhor tem? É. Para os moradores da Avenida Alvorada, essa aqui é a esquina dos horrores. Não tem sinalização nem na horizontal e nem na vertical. E quando vem um ônibus assim, ó, todo mundo já corre para dentro e fica preocupado. No chão é possível ver os restos de um acidente que aconteceu recentemente. Agora aqui, ó, o seu Donizete, de tanto medo, virou especialista em colocar. Como é que chama isso aqui, seu Donizete? Como é que o senhor batizou? Isso aqui eu batizei como para-carro, porque não tem outra condição. Para que serve, seu Donizete? É para o carro vir e bater e parar aí, para não bater na minha casa e nem numa criança minha aqui. É uma coisa que o senhor acha que pode segurar um pouco? É um pouco, né? Porque não vai segurar direto, mas pelo menos um IPAC maior vai ficar nele, né? Só que dependendo da pancada, é lógico que o seu Donizete está fazendo isso, porque ele está buscando segurança para ele e para a família dele. Mas dependendo da pancada, isso aqui não vai segurar um caminhão, por exemplo. Não segura, não. Não segura? É o que nós podemos fazer aqui, o que nós queríamos aqui no setor? É uma sinalização, porque não tem nenhuma rua dessas aqui, ó. É acidente ali, é acidente aqui, é naquela outra ali, tudo, todo dia. Quais foram os acidentes que já aconteceram aqui que o senhor ficou preocupado? Só aqui, ó, foi três, quatro acidentes durante uns dois meses, que teve uma criancinha de um mês mais ou menos dentro do carro, que o carro veio aqui e bateu no meio dela. É aquela que a mãe estava de resguardo dentro do carro. A mãe está de resguardo ainda, e esse é desse jeito aqui. A Daiane, filha do seu Donizete, tem medo até de trabalhar. O medo é que o salão seja invadido por um veículo no próximo acidente. E trabalhar nessa esquina agora traz mais insegurança ainda, porque tem uma avenida aqui perto, que é a Mangalô, que está interditada parcialmente. Então todo o trânsito de lá, ó, vem pra cá. E todo mundo passa buzinando e em alta velocidade. Falta sinalização e falta bom senso. Agora imagine quem está aqui dentro do salão. Essa parede aqui, ó, é a parede que divide o trabalho da Daiane com o perigo que está lá fora. A manicure, por exemplo, tem que sentar nesse banquinho aqui, ó, pra fazer a unha das pessoas. Porque, ó, está aqui trabalhando e a qualquer momento, já pensou? Pode ser que entre um caminhão desgovernado aqui, por falta de sinalização. Daiane, como é que é trabalhar desse jeito? Você está aqui fazendo um procedimento no cabelo dela, mas o tempo inteiro o ouvido está ligado lá na rua. É tenso. É, a gente trabalha com medo, né? Eu sento pra fazer a unha e, de repente, passam os carros em alta velocidade, barulho. Já aconteceu vários acidentes, inclusive, de entrar dentro do muro aí do vizinho do lado. E pra gente que está aqui trabalhando na esquina sem sinalização, sem... É muito complicado. Perigoso. Às vezes eu estou aí com a cliente, acontece um acidente, o carro entra aí. Trabalho sempre tensa. Sempre. Você trabalha tensa com medo de acontecer alguma coisa e você acaba perdendo cliente também, porque as pessoas têm medo de estar aqui e acontecer alguma coisa. É, muito. Até mesmo pra estacionar carro aí na porta, os clientes ficam com medo, porque os carros não têm... Eles não sabem onde é par e não tem nada aí pra virar e pegar um carro de cliente. Já aconteceu de bater em carro de cliente minha aí na porta. E como é que você fica numa situação dessa? É meio complicado, né? Porque eu preciso trabalhar, tenho um filho pra criar. Então, eu tenho que trabalhar, mas tensa, sempre com medo.